Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. Garantir a efetivação de direitos no Brasil é uma grande tarefa, seja da sociedade civil, do governo ou das empresas. É justamente para articular e colocar em diálogo essas diferentes iniciativas que existe uma estrutura específica que também dialoga com organismos internacionais. É a Secretaria Nacional de Proteção Global. Sobre o trabalho da Secretaria, eu recebo hoje aqui no Brasil em Pauta a Secretária Nacional de Proteção Global, Mariana Neres, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Boa noite, secretária. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Muito obrigada por esse convite. Secretária, a senhora tem uma história na área de assistência social, a senhora é servidora pública, também tem essa história na academia, trabalhando com essa história da assistência social. Então, eu gostaria de iniciar o nosso programa, dialogando também com a abertura dele, para falar um pouquinho da efetivação de direitos. Como é que o Brasil está nessa área de efetivação de direitos? É muito interessante quando nós tratamos de direitos humanos num contexto maior de organização das políticas públicas. E o que faz um direito existir é ele ser reclamável pela população. Isso nós vemos na assistência social, na saúde, na educação, na segurança pública, porque já existem legislações que reconhecem esses direitos e os colocam numa condição de serem executados por uma estrutura estatal e serem também reclamáveis pelo cidadão. Hoje, na estrutura dos direitos humanos, não é diferente, porque nós temos uma declaração universal de direitos humanos reconhecida pelo Brasil, internacionalmente, inclusive, e que nos coloca no dever, enquanto Estado, de assegurar esses direitos. Esses direitos, eles estão presentes também na Constituição Federal e na nossa legislação brasileira. O que nós temos avançado no Brasil é no resgate desses direitos que são pré-estabelecidos, previstos nessa declaração universal, que são assumidos pelo Estado brasileiro e que muitas vezes, em virtude de outras disputas, seja de orçamentos, sejam de outros projetos ideológicos, eles acabam por ficar ali no meio do caminho. É nosso compromisso, enquanto Secretaria Nacional de Proteção Global, assegurar esses direitos. E nós fazemos isso de várias maneiras. Nós fazemos isso através da articulação federativa, com os estados e municípios, para que esses estados e municípios, eles promovam essas políticas de proteção e defesa de direitos humanos. Nós fazemos isso com a sociedade civil, da forma com que a gente articula, mobiliza, integra em compromissos nacionais e também fazemos com organizações ligadas à agência ONU, a todo o conjunto das Nações Unidas, para que nós possamos também firmar e cumprir os nossos compromissos internacionais. É através desses mecanismos que nós estruturamos hoje as atividades da Secretaria Nacional de Proteção Global, que nada mais é do que a Secretaria de Direitos Humanos, hoje, no governo federal. Com a pandemia da Covid-19, esse processo ficou mais complicado ou teve uma aceleração, com mais solidariedade da sociedade? Como é que foi esse processo? A pandemia, ela, de fato, nos desafiou a todos. Nos desafiou a repensar a nossa forma de atuação intergovernamental, familiar, de vários campos da sociedade. O que nós vimos foi que a pandemia, ela acirrou algumas dificuldades, algumas desigualdades, mas ela oportunizou outras. Nós tivemos, por exemplo, a oportunidade de dialogar com entes federados, com os estados, com os municípios, com o Distrito Federal, para estabelecer planos de contingência, planejamentos onde a gente pudesse também resgatar algumas formas violadoras de direitos humanos e conseguimos estabelecer algumas ações preventivas. O nosso ministério, ele acompanha, por meio de um comitê federal, várias ações que foram desenvolvidas em todo o país. seja para garantir as regras sanitárias de atendimento da população, evitando o contágio do Covid-19, mas também promovendo uma participação, uma convivência segura entre as pessoas dentro de casa, porque a gente percebeu, inclusive, que ao ficar em casa houve um aumento da violência doméstica, aumento da violência contra a mulher, aumento da violência contra a criança ou adolescente, o fechamento das escolas gerou também um maior tensionamento, um maior grau de estresse tóxico dentro dos domicílios, que levou muitas vezes a esse aumento aí de taxas de violência, mas também oportunizou com que a gente tivesse novas modalidades de convivência e de sociabilização. Temos também um aumento na violência contra a pessoa idosa, os idosos em isolamento e um aumento também da automutilação e do suicídio, que é um problema grave de saúde pública e que nós temos tido agora várias ações, junto com o Ministério da Saúde, com outras organizações, em busca da superação deste problema. Agora, a pandemia, ela não é necessariamente o problema. Nós temos outras questões que são estruturantes, que nos levam a repensar algumas culturas de gestão pública, algumas mudanças de educação, por isso também ela nos oportunizou fortalecer o nosso programa de educação, que é uma das pautas da Secretaria Nacional de Proteção Global. Nós coordenamos a Política Nacional de Educação e Direitos Humanos e nós disponibilizamos vários cursos que são oferecidos em formato EAD virtual para que gestores, técnicos, cidadãos possam conhecer as políticas que são abrangidas pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e terem, então, uma atualização e uma modernização aí do seu agir profissional. Então, também os servidores e profissionais que ficaram numa condição de maior isolamento puderam ter novas ferramentas de trabalho aí para o seu dia a dia. Quando a senhora chegou à Secretaria, em janeiro desse ano, a senhora apresentou algumas diretrizes, uma delas é fortalecer as políticas para pessoas, populações, vítimas de crimes. Vocês estão fazendo a elaboração de uma política específica para isso? A pauta de direitos humanos, anteriormente, sempre foi trabalhada no sentido de proteção do agressor. E é importante que isso ocorra, é importante que o agressor, ao ser preso e condenado em alguma situação de um crime, por exemplo, ele tenha garantido os seus direitos básicos e fundamentais dentro de um presídio, por exemplo. Ele precisa ser acautelado, ele precisa ser bem tratado ali, ter acesso à alimentação, ter acesso ao espaço digno. Mas também, muitas vezes, deixou-se de olhar para as vítimas, as famílias que foram vitimizadas. E aí, agora, nós estamos trazendo este olhar. Como estão as famílias dessas vítimas? Como estão aqueles que ficaram? Os que foram, os que foram condenados, que cumpriram a sua pena, seguem a vida. E as famílias que ficaram ali sem suporte, sem um apoio, sem uma indenização? Então, o nosso compromisso, que está afirmado desde o plano de governo do então candidato Jair Bolsonaro, que promovia esse novo olhar, trouxe para o programa de governo, na centralidade da pauta dos direitos humanos, esse resgate. Um resgate da família. Da família como sendo também vitimizada. Porque a esta família, o Estado precisa ter um olhar especial. Então, nós estamos agora construindo um decreto federal que estabelece a política nacional de direitos das vítimas de crimes. Podem ser as vítimas que sofreram algum dano, ficaram com algumas sequelas. Nós temos muitos profissionais da segurança pública. Temos profissionais das áreas de proteção e defesa de direitos, como da área de saúde, agentes comunitários de saúde. Temos profissionais da assistência social, que muitas vezes são vitimizados no exercício da sua profissão, os professores. Nós vemos aí direto professores sendo retalhados e não há, muitas vezes, um olhar sobre esses profissionais que estão naquele exercício de Estado. Então, nós estamos olhando para isso, trazendo na centralidade da política um olhar atento, um cuidado, apoio, suporte para assegurar a justiça. Porque é isso que a gente escuta hoje a partir dessas famílias. Nós estamos trabalhando também um curso EAD, onde a gente consegue estabelecer para os profissionais que têm atuação nesse campo, condições, ferramentas, metodologias para lidarem com essa dinâmica. E estamos trabalhando também, junto com o Congresso Federal, uma proposta que se tornará um projeto de lei, onde a gente consiga também avançar em algumas definições que ainda não estão previstas. Como a gente falou no início, o direito precisa ser reclamável e, em alguma medida, ele não está nem previsto em lei. Então, nós estamos avançando para que os profissionais de segurança pública, os profissionais da saúde, da assistência social, da educação, possam ter esses direitos e esses deveres também reconhecidos em lei. Para além disso, nós estamos fazendo alguns debates, fóruns, construções rodadas com colegiados, com sociedade civil, engajando todos esses atores nesse processo de construção democrática e participativa. Uma outra diretriz que a senhora apresentou na Secretaria, ao chegar ali em janeiro desse ano e no decorrer desses meses, é a questão desse olhar para populações vulneráveis. Vou fazer um recorte aqui. Por exemplo, moradores de rua, população de rua, aumentou exponencialmente no Brasil. De 2012 a março de 2020, aumentou 144%, chegando a 220 mil pessoas em março de 2020. E na pandemia, a gente olha e parece que esse número é ainda maior. Como lidar com essa problemática, por exemplo? Então, é importante a gente mencionar que o aumento da população de rua, ele vem se agravando ao longo dos anos, não a partir de 2002. Já desde antes, na década de 90, a gente já observa estudos que apontam para esse crescimento. E não é só no Brasil, em todo o mundo. Então, esse crescimento, ele decorre de um processo de socialização, de urbanização e também dentro das formas de produção e de economia. No entanto, no Brasil, nós temos trabalhado uma perspectiva de proteção da população em situação de rua. Desde 2009, há um reconhecimento da política nacional da população em situação de rua e há, mais recentemente, de 2018 para cá, um movimento de amadurecimento de algumas estratégias de atendimento da população de rua. Vou te dar um exemplo, que é uma das pautas que nós temos prioritárias dentro do nosso ministério, que é a moradia para a população de rua. Ora, mas moradia não seria um programa habitacional? Não é a casa propriamente. É uma metodologia internacionalmente reconhecida que se chama Housing First, que significa moradia primeiro para a população de rua. Então, nós temos casos bem mais graves na situação de rua, que são mais comprometidos na rua, que têm uma maior dependência de cuidados, que muitas vezes a gente olha, não, mas esse morador de rua, com mais de cinco anos na rua, com alto grau de dependência química, para esse morador a gente já leva uma casa, não tem que levar direito para um serviço de acolhimento da assistência social ou para uma república, não. Algumas experiências já apontam para a eficiência desse método, moradia primeiro, onde a gente consegue estabilizar essa pessoa, levando para uma moradia essa pessoa para que ali, ao estabilizar, ela consiga reconstruir seus projetos de vida, seja para trabalho, para moradia definitiva, porque ali é uma moradia provisória, mas para uma moradia definitiva, para reconstrução de outros projetos que podem incluir o retorno para a família de origem ou a reconstrução de outros patamares, de outros sonhos. Então, nós temos avançado nisso. Nós já temos duas experiências no Brasil. Nós estamos avançando agora para outras três que estão em curso e devemos chegar até o final de 2022 com outros cinco estados com esse projeto em desenvolvimento. Já aplicamos em torno de 10 milhões de reais nesse projeto e nós devemos fazer isso muito em parceria com o Congresso Federal pela apresentação de emendas parlamentares em projetos de construção dessas moradias e de contratação de equipes especializadas que dão suporte a esse projeto para atendimento da população em situação de rua. A gente espera que esse projeto consiga fortalecer essa pauta de proteção para esses grupos que estão mais vulneráveis. Bacana, secretária. Quer dizer, a sua área, a secretaria, ela dialoga, estabelece interfaces com vários entes federados, com outras secretarias do próprio Ministério. Então, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta desenvolvendo mais esse tema, que é um tema tão rico e tão importante para o Brasil e para o mundo. Eu vou para um rápido intervalo e daqui a pouco eu volto com a secretária nacional de proteção global, Mariana Nérios, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, aqui no Brasil em Pauta. Não saia daí. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. A entrevistada é a secretária nacional de proteção global do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Mariana Nérios. Secretária, na abertura do programa a gente falou um pouquinho que essa questão dos direitos humanos envolve a sociedade civil, envolve o governo federal, governos estaduais, municipais e os empresários. Como é que essa questão dos direitos humanos, ela é desenvolvida no ambiente corporativo no Brasil? É muito importante a gente entender que os direitos humanos, ele ocorre na garantia de onde essas pessoas estão. Então, as pessoas estão no trabalho, as pessoas estão nas empresas, as pessoas consomem produtos que as empresas fabricam. Então, nós temos trabalhado, a partir do decreto 9.571 de 2018, a política nacional que trabalha esse equilíbrio entre empresas e direitos humanos. A partir deste decreto, nós temos trabalhado uma mudança de uma cultura empresarial, buscando uma conduta responsável dessas empresas, uma conduta empresarial responsável. Como a gente tem feito isso? Trabalhado a prevenção. Por quê? As empresas, elas já compreendem, já sabem o seu dever de assegurar as garantias básicas do trabalhador para que ele possa ter um trabalho digno. Então, dentro da perspectiva da relação entre o trabalhador e o seu empregador, é importante que ele cumpra as definições que estão previstas em lei. Mas nós sabemos que também nesses ambientes, são os ambientes que podem agravar ainda mais as vulnerabilidades de grupos e populações que são mais vulneráveis e que estão mais expostos à condição de desigualdade. Por exemplo, equilíbrio entre homens e mulheres, entre pessoas com deficiência e pessoas que não têm deficiência, entre negros e brancos. Então, nesse contexto, a gente busca fazer esse equilíbrio. Nós temos trabalhado uma compreensão para que as empresas assimilem esses deveres, mas que a gente também possa avançar de forma preventiva em outros espaços, evitando a violação de direitos humanos. Trazendo agora uma outra iniciativa importante da Secretaria, que é o projeto Vans de Direitos, que é essa parceria entre a Secretaria e as Defensorias Públicas Estaduais. Como é que funciona esse projeto, pelo que eu vi, é um projeto bem exitoso? As Vans, elas compõem hoje uma estratégia dentro de uma política de redução dos subregistros de nascimento. Porque nós temos ainda no Brasil em torno de 2,8% de crianças que completam até um ano de idade que não têm registro civil de nascimento. E essa é a primeira forma de ingresso, é através do registro civil. Então, se nós não temos um registro civil de nascimento, a gente pode ter crianças que se tornam adultos e idosos indocumentados e, através de uma ausência de documentação, não acessa direitos básicos de cidadania. Portanto, o nosso objetivo é prevenir isso, evitar que isso ocorra. E há uma política estruturada em torno disso. A Vans é uma estratégia que nós trabalhamos com as Defensorias Públicas Estaduais para que essas Defensorias alcancem as populações mais remotas, em áreas mais remotas, populações mais vulneráveis, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, pessoas que estão mais afastadas de grandes centros urbanos e que acumulam essa taxa de subregistro. As Vans, hoje, nós temos no Brasil essa política que é feita muito em conjunto também com os parlamentares pela indicação de emendas que nos proporciona fazer a compra centralizada e nós fazemos a destinação. Este ano, nós já fizemos a entrega de seis Vans de direitos e nós faremos, até o final deste ano, ainda mais 14 Vans. Como nós falamos também na abertura do programa, a Secretaria Nacional de Proteção Global, ela dialoga com organismos internacionais e ela tem uma missão que é essa questão da população que imigra para o Brasil, desses imigrantes, migrantes. E aí a gente vê a questão dos venezuelanos que estão imigrando desde 2016, 2017. Existe a Operação Acolhida, que ganhou marcha com o governo do presidente Jair Bolsonaro e a Secretaria Nacional de Proteção Global, ela participa ativamente desse processo, incluindo a interiorização desses venezuelanos no Brasil. Como é que está esse processo, quantos já foram interiorizados e como é que é a participação da Secretaria na Operação Acolhida, que envolve 16 ministérios e é reconhecida mundialmente pela ONU, por organismos internacionais? De fato, é importante a gente lembrar que a Venezuela, ela vive um processo muito difícil de convivência. Então, a migração forçada dos imigrantes venezuelanos ao Brasil não é muitas vezes uma opção, são pessoas que buscam o Brasil como refúgio, uma condição política e de pobreza agravada pelo regime ditatorial que hoje a Venezuela vivencia. O Brasil, assim como outros países da América Latina, tem sido o berço acolhedor desses imigrantes. A Colômbia, a Argentina, outros países de língua espanhola, são também países que acolheram os imigrantes. O Brasil é o quinto país, nem chega a ser o primeiro e nós já recebemos mais de 250 mil imigrantes venezuelanos. Por meio da Operação Acolhida, nós já ultrapassamos 54 mil imigrantes interiorizados por meio da Operação Acolhida, cuja participação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos ocorre desde a acolhida em Roraima, em Pacaraima, com os abrigos que são hoje a primeira porta de entrada, vamos dizer assim, junto com o processo de triagem desses imigrantes, até a destinação para outros estados. Nós já realizamos aí várias operações onde nós conseguimos, junto com o Ministério da Defesa, Ministério da Cidadania, Ministério da Saúde, Ministério da Justiça e outros 14 ministérios, trabalhar uma forte rede de proteção para esses imigrantes. E eles ingressam ao Brasil em busca de trabalho, oportunidade de construção de um novo projeto de vida com as suas famílias. Hoje nós temos, inclusive, vários projetos voltados para mulheres, voltados para crianças e também para convivência inclusiva dentro das cidades onde esses imigrantes são acolhidos. E eu queria que a senhora também apontasse para a gente a questão do reconhecimento internacional da Operação Acolhida. A Operação Acolhida, inclusive, ela foi indicada para um prêmio Nobel. Nós sabemos o quanto ela tem sido referência mundial. O Brasil tem sido buscado por outros países para conhecer essa experiência, essa metodologia que é muito bem sucedida em todo o mundo. Nós temos ali um reforço hoje do Ministério da Defesa, a equipe do Exército, que está sob a coordenação logística, mas cada área, cada política pública desenvolve aspectos gerenciais também no campo de sua competência. Nós atuamos, inclusive, no fortalecimento para que essas pessoas sejam documentadas, elas ingressem no mundo do trabalho de forma segura, não sejam exploradas para o trabalho, para o tráfico humano, que elas não sofram outras violações mais graves do que as que elas vieram. Nós temos aí, por exemplo, o tráfico de pessoas, os coiotes que lucram com essa vulnerabilidade e nós temos também aqueles ambientes que ainda exploram o trabalho escravo de pessoas que estão em condição de vulnerabilidade e a gente busca fazer a interrupção desse ciclo de violência, que a pauta do trabalho escravo, por exemplo, é uma das pautas coordenadas hoje pela nossa Secretaria. A senhora falou um pouquinho que para você ter a efetivação dos direitos humanos, eles têm de ser reivindicados. Agora, também, o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos e a Secretaria, ela dispõe de alguns instrumentos que são instrumentos que recebem denúncias em relação à violação de direitos humanos, em relação à violação dos direitos humanos específicos para mulheres. Como é que está esse processo, esses diferentes canais, a importância deles? Se a senhora pudesse falar um pouquinho de cada um deles para a gente, seria importante também. A denúncia, ela é uma principal porta de entrada para que a gente consiga estabelecer suportes e apoios para aquela vítima. E nós temos várias formas de denúncia. O Disque 100 e também o Ligue 180 são canais oficiais onde a pessoa pode ligar do celular, de um telefone fixo, gratuitamente, pode fazer essa denúncia de forma anônima ou mesmo identificada. E nós temos também o Telegram, outros aplicativos que vocês podem também identificar pelo hashtag Direitos Humanos Brasil e pelo WhatsApp, que nós temos um número que é 6199-656-5008. Através desses canais, qualquer pessoa, mesmo que não tenha sofrido a violência ou que seja um seu vizinho, que você identifique violência contra a criança, contra o idoso, contra a mulher, contra a população em situação de rua, a homofobia, todos esses registros de denúncias podem ser feitos. A Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos apura essa situação da seguinte maneira, recebe essa denúncia e distribui para os setores responsáveis para fazerem a investigação e também para trazerem as respostas e soluções para o caso. Todas as informações relativas à Secretaria Nacional de Proteção Global, que estabelece interfaces com vários assuntos e áreas, podem ser encontradas nas redes sociais do Ministério, da Secretaria. As pessoas podem ali buscar informações e ter essas informações. Sim. Hoje o site do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos dispõe de todas essas informações. A Secretaria Nacional de Proteção Global, ela é transversal a outras secretarias. Então, nós temos também no site do Ministério as informações relativas a crianças e adolescentes, jovens, mulheres, idosos. Nós temos também a pauta da igualdade racial, a questão da mulher, a violência contra a mulher que nós temos e a oportunidade de trabalharmos também outras formas de inclusão, como a inclusão da pessoa com deficiência, entre outros públicos que nós temos. Então, o site do Ministério, ele dispõe dessas informações, MDA Brasil, e pode ser acessado aí também pelas redes sociais. Secretária, muito obrigado pela entrevista. Já deixo um convite para a senhora voltar aqui, porque eu sei que o desafio ali na Secretaria Nacional de Proteção Global é grande. São várias pautas, várias áreas, vários segmentos. Muito obrigado pela participação e pela entrevista. Eu que agradeço, Paulo. Muito obrigada e uma boa noite a todos. Eu conversei hoje com a Secretária Nacional de Proteção Global, Mariana Neres. E se você quiser rever esta ou outras entrevistas, siga as nossas redes sociais ou baixe o TV Brasil Play. Obrigado pela companhia e o Brasil continua em pauta aqui na TV Brasil. Legenda Adriana Zanotto